Olha gente, são 12 horas e 24 minutos, a gente volta a falar do incêndio de grandes proporções no Educandos. A cúpula do sistema de segurança pública do Amazonas detalhou as ações emergenciais de combate ao incêndio que atingiu cerca de 500 casos. O Márcio Azevedo acompanhou tudo e traz os detalhes. O governador Amazonas Mendes participou da coletiva aqui no Comando do Corpo de Bombeiros e anunciou a liberação de ajuda financeira e também de alimentos para as famílias atingidas. Esse anúncio do valor e de quanto vai ser liberado o alimento foi feito pelo secretário estadual de Defesa Civil. Imediatamente no levantamento dessas 500 famílias, o governo do estado elaborou um plano de ajuda humanitária onde coloca à disposição de todas as 500 famílias que foram afetadas pelo sinistro, pelo incêndio ali no Educandos um cheque social para ajudar com relação aos danos e prejuízos causados pelo incêndio. O governo também anunciou como vai agir após esse primeiro momento. A CEAS vai dar todo um apoio, uma estrutura para que as famílias possam se reestruturar. Além dessa ajuda financeira inicial, o governo prevê outro tipo de apoio para que as famílias comecem a reestruturar suas vidas, mas não por enquanto no local do incêndio, que ele ainda vai ser periciado pela Polícia Civil. Nesse momento, o comandante-geral da Polícia Militar fala dos casos que aconteceram lá, de furtos que aconteceram e que a Polícia Militar vai permanecer no local fazendo toda a guarda até que tudo seja limpo. A Polícia Civil ficou de entrar no local para iniciar as investigações sobre a causa do incêndio apenas após ser liberado pelo Corpo de Bombeiros o acesso dos policiais civis. A investigação vai ficar a cargo do segundo DIP, que é ao lado ali do local. Em relação ao Corpo de Bombeiros, eles disseram que o ataque, as chamas, aconteceu com cinco minutos após ter sido acionado. A grande dificuldade foi mesmo para movimentar os veículos, os abastecedores. Dois veículos grandes, pipas, foram utilizados para reabastecer as viaturas menores e essas viaturas, esses pipas, tiveram dificuldade para se movimentar na área. Não tinha muita gente nas ruas, muitos carros estacionados, o que dificultou muito a manobra das viaturas para reabastecimento. Isso foi realmente uma coisa que dificultou a nossa operação. Olha, vamos lá trazer para vocês que estão aí do outro lado os nossos principais pontos de coleta, de materiais para poder ajudar essas famílias desabrigadas. Lembrando que de itens de primeira necessidade, de itens de higiene, falta descartável, geriátrica, falta descartável infantil, materiais ali, roupas, os pontos de coleta você está acompanhando aí na arte, lojas oficiais Flamanaus, Estúdio Toda Linda, Guifer Bolos, Sapeca Autopeças, Instituto de Medicina Tradicional Juanbevila, Escola Estadual Professor Francisco das Chagas, no centro da cidade. A gente tem ali no Educando do HiperDB, IDPB, Casa de Oração, Instituto, a gente vê uma organização, Escola Lucena Bittencourt, Escola Estadual na Betânia, tem ali Colégio Militar na Aparecida, São Geraldo, próximo ao McDonald's, tem mais uma arte, coloca a próxima para a gente, Sete Gilberto Mestrinho, no Educandos, Nossa Senhora do Carmo Igreja, próximo ao Bonificador Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Cristo Rei, ali no Mercadinho Cristo Rei, próximo ao Mercadinho Cristo Rei, Igreja São Sebastião, no centro da cidade, ali no ponto histórico da cidade, Escola Estadual Leopoldo Neves, Santa Luzia, que é bairro adjacente ali do Educandos, Escola Estadual Estelita Tapajós, em Educandos, Escola Estadual Raimundo Holanda de Souza, Novo Aleixo, que fica ali, entregar para o Luan Marques, tem ali o nome, Casa da Dona Nilza Costa, gente, é oferecendo casa ali, eu acho que é isso, casa da pessoa também, sendo como ponto de coleta, no Jorge Teixeira, tem mais alguma coisa aqui, Ivan? e também aqui a TV em Tempo, aqui na rua Marciano Armô, por trás do cemitério, número 296, também virou ponto de coleta, lembrando que tem de primeira necessidade de higiene e comida, então, caixinhas de suco, caixinhas de leite, descalzinho para fazer para as crianças, tudo isso que vocês puderem comprar de imediato para alimentar as pessoas. Nesse incêndio todo, óbvio que pessoas ali tinham animais, tinham animais de estimação e muitos animais de estimação acabaram queimados, gente, não, atira essa imagem, não, né? E aí a gente está vendo as pessoas aí fazendo já atendimento, né, clínicas veterinárias já fazendo atendimento desses animaizinhos que sofreram muito com essa questão dos incêndios também, a gente vê o animalzinho aí todo queimado, coitadinho, e há muitas clínicas de pet, né, muitas clínicas veterinárias estão fazendo atendimento para esses animais, então, quem viu algum cachorrinho ali remanescente, de repente alguma família que não conseguiu fazer o resgate com o cachorro, procura também essas clínicas, a gente tem o endereço da clínica, diretor, qual é o endereço da clínica, por favor? Traz para mim o endereço da clínica para fazer o atendimento. No Instagram, procurem no Instagram, arroba Iete Cepetes, Iete Cepetes Clínica, anota aí você que está acompanhando, Uninorte Praça 14 também está recebendo, e Unipet Manaus, todas essas duas, as três clínicas estão recebendo, a unidade de medicina veterinária da Uninorte, na Praça 14, também está recebendo os pets que passaram por esse incêndio também, precisam, obviamente, de atendimento, precisam ser atendidos, obrigada às clínicas veterinárias que estão fazendo esse atendimento. Pets, Vets e Pets Clínica, não é um Y, é um Vets, Vets e Pets Clínica, é o primeiro arroba aqui do Instagram, primeiro perfil do Instagram, e o outro é Unipet Manaus, o Cris está me ajudando aqui. Então, só para vocês que estão aí do outro lado, a TV em Tempo também vai fazer, levanta, vai fazer aquisição de bens de última necessidade, água potável, para poder levar para essas pessoas, vai comprar também material de médio, de hospitalar, de farmácia, alimentos, vai comprar as fraldas também descartáveis, óbvio que a TV em Tempo tem que fazer isso, óbvio que a TV em Tempo vai fazer essa primeira ajuda. Estão precisando também de carne e frango, provavelmente já encontraram alguém aí, já encontraram pessoas, para poder fazer comida, fazer sopa ali para atender, é fácil fazer o transporte de um fogão ali, para poder fazer sopa para os idosos, fazer sopa para os adultos ali, para poder atender. Hoje, durante todo o dia, a TV em Tempo vai receber colé, as doações de roupas, a comida de última necessidade, aquela comida que é rápida, para entregar, frango, carne agora também, e depois a gente vai providenciar a entrega, nesses pontos, nos abrigos, nos pontos onde tem as pessoas, para poder fazer a entrega. Então, você que mora aqui nas redondezas, do Nossa Senhora das Graças, pode vir aqui na TV em Tempo fazer a entrega, que a gente vai providenciar a entrega, nas artes, nos locais de abastecimento dessas pessoas. Ação solidária, vítimas do incêndio educando, somos ponto de colé, isso aí é a arte, aqui da TV em Tempo, então a gente está recebendo, alimentação, leite em pó, alimentos não perecíveis, alimentos de consumo a curto prazo, carne e frango, higiene coletiva, vassoura, balde, rodo, pá de lixo, pano, água sanitária, para fazer a limpeza ali, porque a gente sabe que essas pessoas estão sem banheiro, de repente o bebezinho acaba vomitando, fazendo as necessidades dele ali no chão, higiene pessoal, sabonete, escova de dente, pasta, shampoo, pente, absorvente para as meninas, para as mulheres, imagina só que o desespero, essas pessoas que saíram de casa mal com a roupa do corpo, e estão naquele momento ali do mês, que todas as mulheres ficam, papel higiênico, fralda descartável, fralda descartável, também, fralda descartável e geriátrica, é bom colocar como higiene pessoal aqui nessa arte, fralda descartável para bebês, para criança infantil de todas as idades, você viu que tinha criança de todas as idades ali, e também para os cachorrinhos, para os pets, gatinhos e tudo, ração, pomada, vetagloss ou ganadol, que é para queimadura, sorofisiológica, para fazer lavagem dos ferimentos, gás e abrigo temporário, além de claro, colchonetes, e quem puder também entregar um lençol, puder entregar um travesseiro, também pode, toalha, para o pessoal se enxugar, né, rua Domingos Lima, antigo Marciano Armô, número 296, Nossa Senhora das Graças, por trás do cemitério, bem em frente ao Parque Manauense, quando você dobra ali, sobe a Maceió, pegou a direita ali, por trás da caixa d'água, do reservatório do Mocó, você já vai ver ali a TV em Tempo, nesse dia tão triste, a gente pede encarecidamente que todo mundo consiga contribuir, a gente já vai se organizar também, fazer a contribuição do agora, a gente encerra o nosso programa com essas imagens aí, desse incêndio devastador, outras informações, às 5h20 no Jornal em Tempo, tchau gente, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri